Quando eu fui pequeno, eu só tinha samba, né? Samba é onde os jogadores de futebol faziam parte da roda de samba que tinha na Vila Tássia. Que era, no caso, o Isaldo, o Nelsinho, o Nesso Babão. Babão mesmo. Era esse pessoal que jogava no ferroviário, né? E eu era pequeno, já estava crescendo ali no meio do samba ali, aprendendo. E, aos poucos, a gente foi, além da amizade, a gente foi aprendendo a manejar os instrumentos. E, mais tarde, já maior, uns 8, 10 anos que eu tive meus problemas de escola, fui ser jornaleiro, achar sapato para poder ganhar uma grana para ajudar meus pais. Mas já bati a minha bolinha ali no estádio, no campo do ferroviário, que era um campo aberto, né? Não tinha cerca, não tinha muro, não tinha estádio, não tinha nada. Que é onde hoje é a... Hoje, onde é a Vila Capanema. E onde teve, onde tivemos também a Copa de 50, né? É, onde tivemos a Copa de 50. Que jogaram lá, Suécia, Suíça, Suíça e Paraguai, que o pau comeu lá, brigaram. Jogaram Espanha e Estados Unidos. Espanha foi um vexame que apanhou para os Estados Unidos, que não tinha futebol naquela época, né? E assim, foi crescendo até que eu fui para o Exército, saí do Exército, fui para a Estrada de Ferro. Da Estrada de Ferro, fui para o Moavicimo. Moavicimo, eu me tornei, fui campeão brasileiro do SESI, no futebol, título esse ganho no Rio de Janeiro. E depois voltei, vim para o Ferroviário, passei por amador, aspirante, e tive algumas partidas no titular também, né? E assim, tem algum caso que o senhor lembre, assim, como jogador do Ferroviário na Vila Capanema? Alguma coisa que o senhor... Alguma lembrança, alguma coisa que o senhor viu, assim, enquanto era jogador, assim, que o senhor guarda algum momento, assim, especial, enfim? Eu acho que não. Eu não lembro. Eu não lembro. Porque lá, naquele tempo do Ferroviário, aqui em Curitiba, parece que só tinha um fotógrafo, né? Um profissional que tirava fotografia dos jogadores, dos times, e levava para a imprensa, né? Que era o seu fugiati. E tinha a imprensa, né? Que fazia cobertura lá, com amigos, né? Então, toda semana, nós tínhamos um cozinheiro que cozinhava para nós, né? Que chamava Negrete, um cozinheiro bom, bom de cozinha. Ele, todo sábado, todo sábado não, dia de semana, né? Ele patrocinava uma galinhada, uma peixada, né? E convidava toda a imprensa. Então, fazia aquele oba-oba ali, né? Em imprensa, já saía um samba em seguida. E lá, o Buribá do Brito. A gente sabe, além dessa briga, acho que não teve mais nada. E assim, o Curitiba, né? O senhor chegou a acompanhar os jogos que Curitiba recebeu na Copa do Mundo. Como é que era, assim, o ambiente na cidade, assim, senhor Ismael? Não tinha toda essa euforia que tem hoje, né? Mesmo quando, não precisa nem ser seleção do mundo. Se joga Curitiba e atlético aí, tem aquela euforia na cidade, aquela zoeira. Uns que vão pro jogo, outros dizem, olha, não podemos sair na rua hoje que o pau vai comer de noite, né? Então, não tinha nada disso, né? Aceitava, assim, um acontecimento desse, naturalmente. Também não acontecia muita coisa do Curitiba, assim, emocionante. Mas, não tinha, assim, aquelas... Hoje, aquela sensação, né? Vamos assistir a Copa do Mundo, né? E dos jogos, assim, o senhor, assim, do jogo... O senhor tem alguma lembrança, assim, disso? Sobre o jogo, assim, alguma coisa que marcou o senhor? Da bola rolando mesmo, algum momento, assim? A bola rolando é... O Ferroviário campeão do Centenário, né? Foi uma euforia pra nós, né? Os gols que o Isaldo marcou. É um gol que teve lá no estádio, um jogo para Ferroviário e Irati. O Ferroviário foi campeão. Que o Sucupira marcou um gol lá de bicicleta aqui. Até hoje, ele tá famoso aí por causa daquele gol. Ele deve ao Ferroviário, pô. Né? Tá certo que foi a... A capacidade dele, né? A competência dele, mas... Foi lá no Ferroviário. E, assim, das seleções que vieram pra cá na Copa de 50, o senhor... Vocês nunca tinham ouvido... Não sabiam? Jogar, não. Não sabia nada disso. Viu? Por exemplo... Não via. Porque, naquele tempo, não tinha televisão. Então, você tinha que assistir por rádio, né? Escutar por rádio. Então, a gente não via, né? Depois, via no cinema. Tinha no cinema, via aquele jornal que passava. E passava esse jogo que tinha acontecido. Mas, pouca coisa, né? E a gente também, quem morava em periferia, que era pobre, também não tinha condição de ver muita coisa mesmo, né? Vivia isolado, mais ou menos no bairro. Depois que apareceu a escola de samba colorado, que a negrada começou a subir pra cidade, né? Então... E o... o senhor foi sozinho nos jogos ou... Foi com alguém... Jogos da Copa do Mundo, né? Na Copa do Mundo? Não. Sempre tava eu. Tinha umas amizades. Eu, Isaldo, Nessinho, nós estávamos sempre juntos, né? Os dois jogadores do PRA. Nós estávamos sempre juntos assistindo. Desde o guri, né? Nós vivíamos juntos. Sentava lá e... E não era, assim, muito complicado entrar no... Não. Era muito mais fácil que agora. Complicado é agora, viu? Que o... O... O Paraná Clube tá passando... Passando uma fase ruim, porque ele deixou de ser time de povão. E passou a ser um time cheio de preconceito, de... Entendeu? Parece que lá só dá gente rico, né? Mas... Tanto que... Tanto que... Acontece que tem a sociedade lá, né? Pouca gente que era do ferroviário, que era da periferia, que era do bairro... Do ferro... Do antigo ferroviário do... Do estado de Rio Grande do Brito. Enquenta lá, né? Pouca gente. E, assim, o senhor acha que vai ser muito diferente essa Copa em relação a que foi a última? Porque a gente também vai receber quatro jogos só, né? Não vão ser jogos, assim... Importantes, né? São jogos da primeira fase. Aqui? É. Aqui vai ser um... Eu não sei. Será? Porque eu acho que eles vão mandar pra aqui... Mandar o quê pra cá? Mandar uma Itália, uma Alemanha, uma Inglaterra? Isso não vem. E o senhor tem vontade de... Assistir? É. Não. Não tenho. Vou escutar pelo rádio, assistir na televisão, se não cortarem a televisão, né? O jogo que é no campo do Atlético, o Atlético já não passa, né? Mas eu vou assistir por televisão. Não faz. Não faz. O futebol que nós tínhamos aqui no tempo de 58, 62, depois de 1970, 94. O time que a seleção brasileira tinha que jogar pra frente, pô. Futebol que de libre. Hoje ninguém mais libre. Ninguém mais libre. O cara olha... O jogador pega a bola, olha o adversário na frente, ele já joga a bola pro beck. Pode estar lá no meio do campo e ele recua pro beck, pô. Não tem coragem de enfrentar o adversário. A não ser esse menino que tá aí. Tá dando um exemplo aí pra todos os demais aí. Tomara que essa... a nova safra que vem aí, essa brisada aí, né? Siga o exemplo do Neumar. Pegar a bola e ir pra cima do adversário, pô. Enquanto nós estiver tocando bola, passa pra lá e pra cá. Fica boa, acabou. E na época que o senhor era jogador, que características assim? Era diferente, né? Os timis. Tinha vários atacantes, eram... Tinha os pontos, né? Praticamente quatro atacantes. Ponto à direita, centro avante, meia esquerda e ponto à esquerda. O campo fazia o meia à direita e o meia à esquerda. Aliás, e o alfo esquerdo. E tinha o center avante jogado na frente do beck. Depois tinha dois beck, um beck esquerdo, que eles diziam que era beck esquerdo, que hoje é zagueiro esquerdo. E tinha o alfo direito, que é zagueiro direito hoje, né? Alfo direito. Se mostrasse... Era diferente, né? Naquele tempo, acontece que a bola é que corria, né? Hoje esse cara corre, corre feito uns doidos, pô. Esse jogador aí, né? Se mostrasse um jogo de hoje pro senhor naquela época, o que que você acha? O jogo de hoje? Pegar um jogo truncado... Um jogo... Só ia escutar a vaia da torcida, porque naquele tempo você atrasava uma bola. Você atrasava uma bola e você levava uma vaia da torcida. Né? O cara quando batia um pênalti, ele tinha vergonha de fazer gol. Ele fazia o gol, mas ele ficava envergonhado. Hoje o cara corre pra subir no alambrado, tirar a camisa, vai vibrar lá com a torcida, pô. Quando o cara faz um gol de pênalti, pô. Às vezes o cara dibra, o jogador acontece de dibrar o adversário, passar por um, passar por outro, dá pro cara só ele e o gol. Ele faz o gol, em vez de abraçar o cara que deu a bola pra ele, ele sai vibrando lá. Pô, o que que é isso? Porque naquele tempo tinha vergonha de fazer isso. O cara ia bater um pênalti, ele batia o pênalti, mas não tinha essa vibração. Entendeu? Porque achava que era uma obrigação de fazer o gol. Era uma covardia, né? E a bola é que corria, né? Não tinha... Você não vê um passe, o cara pegar um passe, dá um passe de 60 metros, 50 metros, pro companheiro, sei lá, que fazer o gol, pegar a bola sozinho. E tinha aquela coisa, né? O jogador pegava a bola e ia pra cima do adversário. Nem que perdesse a bola, mas ele ia de bravo. De bravo, né? Hoje não tem mais isso. Você não vê mais ninguém. Toca pra lá e toca pra cá e toca pra lá e toca pra cá. E dos jogos que o senhor viu na Copa, eles também tinham esse tipo de característica? Era isso também? Era uma coisa, não toca. O que corria mais era a Espanha. Corria mais o resto é tudo toca a bola pra lá, toca a bola pra cá. Já era. É o futebol europeu, né? Futebol da zona de lá, né? Aquela zona de cá. Agora até o Paraguai tá de brando partindo pra cima do adversário. E o Brasil tá com isso aí, porra. As coisas que a gente vê aí em certas partidas aí, porra. A gente fica nervoso, né? Vocês assistem na televisão aí? Dá régua. O Corinthians ia jogar aí com o Atlético aí, porra. Dá régua, meu. Não tem mais, não há mais aquela vibração, né? De ver o cara vibrar um, vibrar dois. Mas quando acontece aí é uma festa, né? Não é difícil. Mas vamos ver, né? Em todo caso, com tudo, pros e contras, a gente vai torcer a favor, né, pô? Tem que torcer a favor. Afinal de contas, é brasileiro, pô. É, valeu, pô. Quando o Brasil perde aí... Corta o dia, aí fica até brigando com a mulher de casa. E pior é que ela torce aqui, fica aqui junto comigo, e nós ficamos brigando, discutindo aqui, né? Eu acho que tem que ser tipo antigo, ela acha que tem que dar certo pro jogador, porque... Pô, acho que é isso.